de dúvida em todos os apoiantes para... Epá, cara, sai daí. Desculpem lá. Temos aqui... Temos tido aqui... Pode ser, pode ser. Obrigado, desculpa. Faça bem. Temos tido aqui alguns meliantesinhos, os típicos rapazinhos que andam normalmente por aqui para tentar roubar os smartphones e vão-se chegando. Têm estado aqui a rondar-nos para tentar pegar e correr com as coisas, mas agora penso que já acalmou a situação e já vão embora. Tchau.